A pergunta que eu mais recebo é o que a pessoa com neurofibromatose deve ou não deve comer? Por que qualidade de vida é importante na vida da pessoa com neurofibromatose? Qual a importância da alimentação saudável e cuidar da saúde mental? Então eu vou responder todas essas perguntas. Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Primeiro vou deixar bem claro, né, porque não quero me complicar aqui. Infelizmente não é todo mundo que me segue aqui que realmente gosta de mim e do conteúdo que eu faço aqui. Tem gente que tá aqui pra me perseguir e eu sei disso por alguns comentários e ameaças que eu já recebi. Eu não sou médica especialista em nada. Eu sou uma pessoa com neurofibromatose e pessoa com deficiência física por conta de uma lesão, se for escoliose e um tumor de neurofibroma. Esse é o motivo que eu sou uma pessoa com deficiência permanente, né, e essa lesão não tem mais reversão segundo a medicina. Então o que eu compartilho aqui são experiências e informações que já estão disponíveis, que a gente tem acesso diretamente com médicos. Então o que eu compartilho aqui não é algo que eu acho. Eu tenho muita responsabilidade naquilo que eu digo. Eu não estou aqui fazendo conteúdo pra brincar, conteúdo fútil. Se você quiser algo baseado em achismo ou algo que te agrade de acordo com o que você quer ouvir, esquece porque esse canal não é pra você. Eu estou aqui pra informar e compartilhar experiência. Não existe uma regra que a pessoa com neurofibromatose deve comer isso ou não deve comer aquilo. Toda pessoa com neurofibromatose precisa ter um acompanhamento nutricional. Existe uma pesquisa, não é nada comprovado cientificamente, é algo que ainda está sendo estudado, pesquisado, testado com pacientes. É em relação à nutrição dessas pessoas. A maioria das pessoas com neurofibromatose são obesas, elas são abaixo do peso. São pessoas de baixa estatura e são pessoas que têm uma alimentação muito pobre em nutrição. Pode ser por muitos motivos, desde a classe das pessoas, se a pessoa tem condição de comer uma comida melhor, mais saudável. Se a pessoa realmente já foi alguma vez num nutricionista, se a pessoa tem acesso a essa informação. Nossa, isso pode ser por diversos motivos. Porém, o que foi pesquisado até o momento é que grande parte das pessoas com neurofibromatose não tem uma alimentação saudável, não tem uma boa nutrição. Pode ser um dos motivos, não é comprovado cientificamente ainda. Muitos tumores aí podem sair no corpo da pessoa. Porque as células, elas precisam trabalhar em harmonia, saudável. Toda pessoa sabe que alimentação saudável significa saúde. Esses alimentos que são considerados elementos químicos, como o açúcar, né? Que é o refrigerante, o doce, o salgadinho. Aqueles que são de pacotinho de embalagem não são naturais. Eles foram feitos por um processo numa indústria. Aquele açúcar que a gente come, branco, granulado, ou aquele fininho de confeiteiro, passaram por um processo químico pra ficar branquinho. E aquilo vende bastante. É atrativo. É um sabor mais agradável. Porque o que faz mal à saúde tem um gostinho mais gostoso. Só que não significa que aquilo vai trazer saúde pro seu corpo. E essa é a realidade, assim, que alguns tem mente aberta pra entender que você tem que fazer uma escolha entre saúde ou doença. Com certeza quem quer saúde vai abrir mão de querer comer errado e vai ter a consciência de buscar ter saúde. Mesmo que você saiba, ai, não tô comendo ali o que eu gostaria. Mas porque eu estou fazendo uma escolha que a longo prazo vai me trazer benefício. Então, essa consciência de comer saudável é um processo, não é o que acontece da noite pro dia. Você precisa ter acesso à informação, querer mudanças e estar aberto a fazer escolhas em relação à tua saúde e não em relação ao que você deseja. A maioria dos nutricionistas fazem um check-up de exames pra ver como tá a saúde dessa pessoa. Faz perguntas pra saber como essa pessoa se alimenta. Mudar aqueles hábitos ruins, conscientizando o paciente a ter hábitos saudáveis. A neurofibromatose até o momento não tem cura. E nós não estamos tão próximos de ter uma cura. Mas o foco é a qualidade de vida. Encontrar uma cura pra uma condição genética não é algo assim, gente, rápido. Como o mundo tá evoluído, tudo pode acontecer. O que a gente não pode fazer é fechar os nossos olhos, perder esperança e deixar de viver. Porque você tem uma condição genética e você precisa fazer o que você puder pra que seu corpo trabalhe de forma saudável. O seu corpo, a sua mente, pra que você consiga ter qualidade de vida, mais saúde, bem-estar. A alimentação errada, não saudável, ela desperta doenças crônicas. Traz doenças como obesidade, diabetes, tumor, câncer. Então o seu corpo tem que ser um ambiente de saúde pra que a doença, a sua genética ali, ela seja apenas como se fosse uma cicatriz que tá ali. Mas não é isso que vai definir a sua vida, que vai dominar o seu corpo. Esse é o objetivo, a importância da alimentação saudável. Então não existe uma regra, uma lista. É você que tem que ter essa consciência se você quer mudança ou não quer. Se você escolhe a doença ou a saúde. É você que tem que fazer essa escolha por você. Por que que eu tenho esse conhecimento? É porque eu estudo. É porque eu aplico. É porque eu me informo. Eu faço isso por mim. Então o YouTube aqui, ele é uma plataforma que a gente faz vídeo. E eu compartilho aqui experiência. Pelas pessoas que buscam crescer, evoluir, melhorar, cuidar da sua saúde. Eu sou aqui por essas pessoas. No meu caso, eu queria aprender a comer saudável. Eu não queria ter aquela alimentação pobre. Eu queria entender o que o meu corpo precisa. Qual é a porcentagem. O alimento saudável é aquele que é natural. É aquele que é da terra. É aquele que não é passado por processos químicos. Saladas, verduras, legumes, frutas. São saudáveis. Só que quem que vai balancear o quanto você deve comer, o quanto você não deve comer? É o teu médico. O óleo é algo que não é natural. Aqueles óleos, eles passaram por um processo. Aquilo lá não é saudável. Se você pode, né, financeiramente, comprar um azeite de oliva, uma manteiga que é mais saudável, uma banho de porco, sazon, caldo, aquele caldo de tablete assim, que é caldo de galinha, caldo de carne. Aquilo lá não é saudável. Aquilo lá é química. Aquilo lá o tumor e o câncer adora. Então, por que que você vai comer esse tipo de coisa se você pode comprar alho, cebola, coentro, salsinha, cebolinha verde, né, orégano, o colorau? No lugar do sazon, faz aqueles temperinhos saudáveis. Você pode colocar na geladeira, você vai usando pra temperar a sua comida. Eu amo arroz branco, mas eu como com equilíbrio e eu quero tirar o arroz da minha vida. Ele não é um arroz que tem nutrição. Ele passou por um processo pra ficar branquinho. O arroz porbolizado é um pouquinho melhor que o arroz branco. Mas o melhor arroz é o integral. E aí você vai adaptando isso, você vai fazendo essa mudança. O tumor, ele é formado por uma multiplicação de células. Essas células, elas não morrem. Em vez delas se regenerar, elas precisam morrer pra que novas células saudáveis nasçam. Se o teu corpo não consegue fazer esse processo, né, porque você tá comendo muita porcaria, muita açúcar, muita porcaria, teu corpo vai sobrecarregando, sobrecarregando. Teu sangue não consegue trabalhar. E aí a célula não morre. Como você já tem uma condição genética que é parte de você, o que que acontece? Teu corpo vai viver sobrecarregado. Ele não vai conseguir regenerar. E aí se ele não se regenerar, porque você dorme mal, você é super estressado, tem uma saúde mental horrível, teu corpo não consegue trabalhar, né? Ou seja, suprimir o crescimento de tumores. E vai aumentando. E ali ela forma um crescimento anormal de tecidos, né? Isso pode ser em qualquer parte do corpo. Nervos periféricos, pele, coluna, cérebro, entendeu? Pode nascer em várias partes do seu corpo. No nervo do olho, no nervo do ouvido, né? Na garganta, estômago, os ovos. Pode nascer em qualquer parte do corpo. É assim que se forma um tumor. Já o câncer é quando essa célula se multiplica, levando pela corrente sanguínea. Por isso que se chama câncer maligno. Por isso que a gente dá essa diferença entre tumor e câncer. Já o tumor, ele cresce no mesmo lugar. Ele aumenta crescendo no mesmo lugar. O tumor neurofibroma, ele cresce lentamente. Às vezes ele cresce até e para. Estabiliza por um tempo. Já o plexiforme é aquele tumor que cresce, 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 cresce e vai crescendo. Então, nesses casos, dependendo de algum tipo de tumor, em algumas partes do corpo, não pode ser operado. Então, até o momento, a ciência está tentando estudar formas de entender esse crescimento de tumor, as alterações ósseas, tá? Porque a neurofibromatose não é só isso. Ela também pode dar alteração neurológica. E entre outros sintomas, né? Por esse motivo, é muito importante estar acompanhado com médicos especialistas. Entendeu? Para cada área. O fitalmo, o dermatologista, o nutricionista, o ortopedista. Sabe? É bom você sempre estar em acompanhamento. Para que você tenha acesso a essa informação. Quanto mais acesso a informação, menos medo e ignorância você vai ter. Saúde mental, gente, é muito importante. É muito importante que a pessoa com neurofibromatose, que não consegue lidar com questões internas, se aceitar. Busque ajuda profissional na saúde mental, sabe? Fazer uma terapia para organizar os pensamentos. Aprender a lidar com os teus pensamentos tóticos, negativos. Então, a terapia vai ajudar você a trabalhar isso. Então, eu estou aqui só para conscientizar vocês, compartilhar minhas experiências, o que eu tenho aprendido. Apenas para te inspirar, através da minha vida, como pessoa com neurofibromatose, pessoa com deficiência, que você pode viver uma vida com qualidade. Que você pode ter uma vida boa. Se cuidar. Ser a sua melhor versão. Nós estamos vivendo uma época muito diferente do passado. No passado, os alimentos eram mais saudáveis. A vida era mais saudável. Tinha menos poluição. Menos radiação ultravioleta solar. Nós estamos vendo um momento, assim, que está muito poluído o ar. As pessoas estão mais expostas a esse tipo de alimento, que eu acabei de falar que são processados. Se você tiver doenças crônicas ou fatores genéticos que podem se desencadear tumores e câncer, entre outras doenças, como obesidade, diabetes, comer errado você está dando veneno para o seu corpo. Você está se matando. O tumor da neurofibromatose, ele ocorre pela diminuição de duas proteínas. Essas proteínas, elas são supressoras. Só que se você está comendo errado, Pensa comigo, a chance dessa célula não conseguir trabalhar e ter uma queda nessa proteína e desenvolver uma alteração em um tumor é muito maior. Enquanto que se você estiver comendo saudável, teu corpo estiver bem, funcionando bem, é muito óbvio que o teu corpo vai conseguir trabalhar normalmente para suprimir esse tumor. Então, até o momento, isso não é comprovado cientificamente, mas é algo que a medicina já está atenta aí, estudando se isso aí pode ser um fator ou não. E é aquilo que eu falei, né, gente? Alimentação é para a saúde. Essa é a importância de você ter um acompanhamento nutricional, consciência do que você deve ou não deve comer, se você aí deseja viver muitos mais anos para frente, com qualidade de vida, cuide da saúde física, cuide da saúde mental também. Foca a mente em crescer, evoluir, ficar bem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo é um pouco longo, mas é um vídeo muito bom, informativo, e é essa experiência e informação que eu tenho para compartilhar com vocês. Ah, e se vocês gostaram desse vídeo, deixe o like, se inscreva, ative as notificações e deixe um comentário, porque assim o YouTube vai entender que você gosta desse conteúdo e ele vai continuar te entregando, porque o YouTube não está mais entregando conteúdo. Então, toda quinta-feira, 18 horas, tem vídeo aqui no canal. Eu espero você aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.